Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos mensais que é a tag 5 livros Em que eu escolho o assunto e acabo recomendando 5 livros sobre esse assunto em si Porém, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a escolha do tema Apesar de que eu super me identifiquei, foi uma sugestão do Victor Tadeu que é do site Desencaixados Ele tá fazendo uma ação lá no site dele em que alguns autores estão recomendando livros da sua área Sem se auto-recomendar Então assim, como eu sou da auto-ajuda, eu tenho que recomendar 5 livros de auto-ajuda sem falar do meu mesmo Então assim, o meu pra quem não conhece tá gente, é o Confissões de Conumeração Especial História de uma Mulher que Calça 42 E aí é um livro autobiográfico de auto-ajuda e eu conto sobre mim Mas basicamente sobre minha trajetória de aceitação do próprio corpo, minha relação com o espelho, essas coisas assim Só que o objetivo é escolher 5 livros e não é falar de mim, é falar de outros autores E aí, que a única coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é uma fichinha, sabe por quê? O que acontece? Desses 5 livros, tem alguns que foram emprestados e tem alguns que são meus mesmo, porém estão emprestados Então tipo assim, quando o livro é bom mesmo, ele não fica meio que parado na estante, ele fica circulando E aí vamos parar de falar e já vamos começar esse logo pra eu poder dar uma pincelada rapidinha de cada um O primeiro livro que eu pensei, gente, não teve como não pensar nesse livro Nem todos, deixa eu até abrir um parênteses aqui, né Tipo, nem todos lá na ficha catalográfica vai estar escrito auto-ajuda mesmo, eu pesquisei Só que eu percebi que pela temática, pelo objetivo final do livro, não sei o que Eu classifiquei ele todos aqui como auto-ajuda Que o objetivo é te ensinar, te ajudar a resolver alguma questão ou te motivar a fazer alguma coisa sozinho Então é uma coisa assim, que pra mim tudo classifica como auto-ajuda E aí o primeiro deles, gente, é o presente precioso do Spence Johnson Esse livro, eu vou colocando as capas aqui, né gente, já que não tem livro pra estudar e tal E aí esse livro, o que que acontece? Ele é um livro da minha infância, pra falar a verdade Meu pai tem esse livro e a gente tem procurado, por sinal eu não tenho achado Mas ele basicamente conta a história de um menino que se encontra com um senhorzinho, um vizinho, sei lá Eu não lembro muitos detalhes E o senhorzinho conta pra esse menino que existe um presente precioso E o menino cresce querendo saber o que é ser um presente precioso e procura ver todo o presente precioso E quando esse menino vira um senhorzinho, ele encontra um menino e conta sobre um presente precioso Tipo, é uma história cíclica assim Mas basicamente, ele nos ensina sobre viver o momento presente Então o presente precioso nada mais é do que isso que a gente vive aqui Isso não é spoiler e na verdade não tira toda a beleza do livro se você pegar pra ler Porque ele é um livro fofo, delicado, simples e ao mesmo tempo profundo Então assim, não tem como eu pensar em alta ajuda sem pensar em presente precioso É meu favorito da vida Segundo livro, A Boa Sorte A Boa Sorte, gente É um livro que eu li ano passado, 2017 Ele basicamente, ele é uma fábula, porque ele tem elementos na natureza que falam E ele basicamente são dois amigos que se reencontram e falam sobre a sorte que tiveram na vida E cada um vai contando como que ficou a vida E aí um deles resolve contar uma história que o avô contou Que era uma fábula, tipo, era uma história, era uma história E aí a gente vai conhecer a história dos... Ai gente, pera aí que eu esqueci o nome Da lenda do trevo da sorte E aí que começa a brincadeira toda, esse vídeo De todos os vídeos a partir de agora, tem resenha aqui no canal Então eu vou deixar brincado aqui em cima nos cartos Porque são vídeos assim Lá na resenha eu detalhei mais sobre cada história Mas basicamente, A Boa Sorte te ensina sobre você cuidar da sua vida Para que você tenha a tal da sorte que todo mundo acha que todo mundo tem Tipo, ah, fulano deu sorte na vida, só anda de carrão agora, não sei o que E ninguém fala sobre o tanto que a pessoa se preparou realmente Para estar ali naquele lugar em que as pessoas acham que foi apenas sorte Então ele fala sobre isso, sobre a boa sorte Sobre a sorte que você constrói E aí, terceiro livro, nós temos Picos e Vales Gente, Picos e Vales também, Spence Johnson Pra mim, A Boa Sorte é bem parecido com Presente Precioso Então, tipo assim, é tudo na mesma vibe aí Inicialmente, esses três, inclusive, são muito parecidos Mas o Picos e Vales, Spence Johnson Ele nada mais é que falar sobre altos e baixos da vida Gente, Picos e Vales, o nome já fala tudo A contracapa já fala tudo Aí você fala assim, ah, então não vou ler Vai ler, vai ler, porque compensa ler sim Porque ele tem ensinamentos, pra vocês terem ideia O meu pai leu E tem uma parte que ele tirou xerox pra guardar E me deu uma cópia E tipo, todo mundo tem que ter uma cópia dessa pedaça Porque é meio que o resumo do livro Mas ele fala sobre que a gente tem que entender Que a vida vai ter altos e baixos E ao mesmo tempo ele também ensina Que o que você faz de bom quando você tá no vale Te ajuda a ter um pico melhor E ao mesmo tempo, as decisões erradas que você toma Quando você tá num pico, te levam ao próximo vale Então assim, e ao mesmo tempo ele mostra que a vida é isso aí Tipo, altos e baixos tem que saber lidar com isso E é assim que vai acontecer sempre A vida é feita mesmo de altos e baixos Quando alguma coisa estiver contínua Talvez algo você tenha morrido Você já viu essa frase assim? Eu acho lindo, lindo Mas enfim Vamos pro próximo livro pro vídeo não ficar muito grande O próximo livro, gente É o Seja Foda do Caio Carneiro É um livro que eu li recente Tem resenha aqui Ah, já falei que tem resenha aqui Mas basicamente Ele é um livro que inicialmente já assusta Por causa do nome, né? Porque tipo assim Então algumas pessoas falam Que isso? Tá xingando? Isso já é foda Mas basicamente o foda pra ele é feliz, otimista Determinado e abundante Então ele fala sobre Ele tem uma pegada muito empreendedora Não sei porque o menino, o autor dele Fala sobre o empreendedor o tempo todo Mas até na resenha eu falei isso Eu não acho que ele fala sobre o empreendedor Eu acho que é pra vida como um todo Por isso que eu citei ele aqui Porque no livro ele fala Ah, você é empreendedor Mas por que ele fala de empreendedor? Enfim A questão é Ele também fala sobre Você ter o controle das coisas na palma da sua mão E ele dá a ideia de cinco palavras Para você não perder E ele sintoniza cada palavra com a posição do dedo Então tipo, sei lá Essa jogada eu acho muito legal Não posso contar porque é spoiler Mas eu acho que vale muito a pena Ele é um tipo de livro que eu falo Que resume muito bem todos os altajudos que eu li Tipo, porque ele fala sobre eventos Sobre coisas práticas Ele fala de tudo um pouco Sobre a construção de uma vida melhor Digamos assim E por último Como diz o pouco, não menos importante É o Milagre da Manhã É outro livro também que Eu costumo dizer que resume muita coisa De todos os altajudos picadinhos que eu já li na vida Ele é um livro assim Que tá super na modinha também Tipo, seja foda também Tá bem Você vê ele direto nas redes sociais As pessoas postando e tal Mas o Milagre da Manhã Várias pessoas me perguntaram Ah, você já li o que você achou e tal Tipo assim E aí, vale a pena mesmo comprar? Eu recomendo muito Milagre da Manhã Eu acho que se a pessoa Que não tem hábito de fazer Nenhum daqueles hábitos Basicamente a gente propõe cinco coisas Acordar uma hora mais cedo E fazer cinco coisas Entre silêncio Afirmações Leitura Escrita E exercício Então, se você não tem o hábito De nenhum desses cinco Eu falo assim Começa agora nesse livro Eu gostei muito Eu não faço exatamente Do mesmo jeito que ele sugere Mas a leitura já é uma prática pra mim Sim A escrita já é uma prática pra mim As afirmações É a parte que eu costumo dizer Que me deu um bugzinho Tipo Uma questão de ansiedade assim Que eu não consegui seguir Exatamente o jeito que ele sugere O exercício já é uma parte que eu faço E a meditação O silêncio é algo que eu estou tentando aprender Mas assim Por isso que eu falo Que ele resume um pouco de cada livro Porque talvez você vai ler um livro Que fala só de meditação De uma forma geral A importância do exercício físico Você vê em todo lugar Falar sobre a importância da leitura Não dei de ideia Tá aqui pra falar disso Então assim Ele é um livro Que ele completa isso tudo E ele te prova Por que que é importante Você seguir os passos E ele te coloca De forma prática mesmo E tanto é que tem uma parte Que ele chega a sugerir Se você não tiver tempo mesmo Tipo, tem dia que não dá Faz o que ele sugere uma hora Ele tem os minutos Que ele divide pra cada uma Desses vídeos Faz cinco minutos Ah, mas não dá nada Mas faz Fica um minuto em silêncio Fica um minuto Lendo alguma coisa Fica um minuto Escrevendo alguma ideia Fica Um minuto Qual que é a outra Que gente Afirmando O que você pretende Na sua vida E fica um minuto É um lugar Não dá um lugar Não sei o que Então assim É um livro Que ele acha Que vale a pena Assim Como autoajuda Ele E ele é um dos que tem A classificação de técnicas De autoajuda mesmo Então tipo Não tem como fugir A cara da autoajuda mesmo E recomendo muito Porque ele resume Ele traz Inclusive muita frase Depoimento de pessoas Samosas O que ajuda a gente A dar uma validada No conteúdo E tal Enfim Eu não coloquei clássicos Tipo Segredo E a Magia Porque não são livros Que realmente estão Na minha lista de favoritos Eu quis Trazer Ideias Livros Que realmente Agregam E que se você se comprometer Porque tem isso também O livro promete um monte de coisa Mas você não comprometer No filme Tem vida que muda Né Valé Então assim Livros que te ajudam A caso você queira se comprometer Realmente Poder fazer alguma coisa De bom De mudança Assim na sua vida Então é isso Esse foi mais um vídeo Da tag 5 livros Em que eu pego um assunto E sugiro 5 livros Sobre ele Foi um pouco mais difícil Dessa vez Porque tinha opção demais Às vezes o assunto Que eu escolho Tem poucos livros Eu fico tentando achar Gente Mas espera aí Mais um livro Sobre isso E de livros De alta ajuda Sem incluir o meu Principalmente Eu tive que ficar Sofrendo mais E repesquisando Nas minhas anotações E tal Mas aí eu cheguei Conclusante Eu queria sugerir 5 livros Mais aplicáveis Realmente Cada pessoa Se realmente se compromete Livros que realmente Possam ajudá-las A tomar o dia mais leve A vida melhor No sentido Que você A resposta Que você buscar Aqui Acredito que Esses livros Posso ajudar Então espero que vocês Tenham gostado Não deixa de Deixar um like Para ajudar na divulgação Compartilha com seus amigos Vamos levar a alta ajuda Para a galera Porque acabar com Esse preconceito Que o povo tem disso E caso você ainda Não seja inscrito Aqui no canal Aproveita para se inscrever Aqui tem resenha Todo sábado Dos mais diversos livros Inclusive A alta ajuda E vídeos especiais Como esse Nas terças Todo Tem um tipo de vídeo Para cada Para cada terça Então tipo Esse tem uma vez por mês E tem outros Na outra terça Tem um vídeo Que tem uma vez por mês E por aí vai Enfim Se inscreve aí E acompanha Que tem bastante coisa legal Beleza? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo Obrigado.